Música Ladrões arrombam sede da colônia dos pescadores e levam máquina digital e 8.500 reais em dinheiro. O local ficou todo revirado. A sala funciona em um prédio no centro da cidade. Veja a reportagem. É, Edivaldo, apesar dos esforços da polícia em manter o policiamento nas ruas, em fazer o trabalho de prevenção, infelizmente a bandidagem ainda continua solta e a vítima dessa vez de arrombamento e roubo, furto, foi a colônia de pescadores. O prédio, na realidade, é a sala da colônia de pescadores que fica aqui no centro da cidade. É exatamente essa grade aqui que o Jean está mostrando, agora já está com novos cadeados aqui que foram colocados, mas foi aqui que foi arrombado. A gente observa apenas que está torto aqui um pouco o portão, inclusive ele até é fácil de abrir, agora está com cadeado. Isso aqui foi arrombado, ninguém sabe se foi durante a noite ou pela manhã. A gente vai entrar aqui pela outra porta, porque na realidade não existe expediente sábado e nem domingo aqui na colônia de pescadores, somente até a sexta-feira. E para a surpresa de uma das funcionárias que veio aqui hoje pela manhã, no sábado, no domingo, né? No sábado, veio aqui no sábado pela manhã para procurar suas roupas, chegou aqui e viu essa situação. Tudo espalhado, tudo remexido, material no chão, quer dizer, tudo a maior bagunça, Edivaldo. E o pior é que, segundo informações, aqui na sede da colônia de pescadores, tinha uma determinada quantia em dinheiro, que é comum ficar dinheiro aqui, porque eu vou conversar aqui exatamente com a presidente, para ela explicar para a gente qual é mesmo o seu nome. Maria Lênis de Andrade Leal. O que você percebeu aqui, depois que você foi comunicada, que tinha sido arrombado, o que levaram daqui da colônia? Então, quando eu cheguei aqui, que tinham arrombado aqui a colônia de pescadores, eu cheguei aqui, dei fé logo, levaram a máquina digital, levaram um perfume, levaram uma quantia em dinheiro de R$ 8.450,00, porque a colônia de pescadores é assim, ela mexe com o peixe dos pescadores, no final de semana vende os pescadores, aí depois a gente paga, a gente mexe com o peixe dos pescadores e paga o peixe dos pescadores, para na segunda-feira eu aplicar o restante que faltava. Isso, quando eu cheguei aqui, sábado, eu saí daqui, voltava 20 para meio-dia, estava tudo ok. Quando a menina chegou, que trabalha junto com a gente, estava tudo arrombado a sala, imediatamente ela ligou para mim, eu vim correndo aqui, cheguei aqui, tinha sido arrombado e levado a quantia, e os pertences nossos, todos destruídos, cadeira destruída, mesa destruída, gaveta destruída, tudo destruído. Vocês não desconfiam de ninguém? Não, eu não tenho desconfiança de ninguém, mas de ninguém mesmo. Olha, Edivaldo, a perícia foi chamada, a gente só está andando por aqui pelo meio, porque a polícia já foi chamada, inclusive a perícia foi feita, a gente observa até aqui, mostra aqui, Jean, tem até aqui, inclusive, as luvas que foram usadas aqui pelos peritos, e as providências vão ser tomadas dentro realmente das possibilidades, das situações, as informações são mínimas, não tem informação de vizinho, não tem ninguém que mora, ninguém ouviu nada aqui, né? Ninguém ouviu nada, e aquela... Ó, segundo informações aqui da presidente, essa sandália aqui, mostra aqui, Jean, esta sandália, bem aqui, ó, esta sandália aqui, ela seria de um dos bandidos, de uma das pessoas que invadiu, porque ela disse que essa sandália não pertence a ninguém, mas a sandália aqui é azul, número 37, 38, ela disse que essa sandália é provável que seja de um dos bandidos, ou do bandido, a gente não pode precisar, porque nós não sabemos, porque essa sandália não é de ninguém, não pertence a ninguém. Direto da colônia de pescadores, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.